É porque essa foto aí, se você não tinha escrito lá no negócio. Se eu pudesse ajudar o soco, cara. Se eu pudesse dar um abraço agora. Ai, não fala assim. Não fala assim que eu vou até pesquisar quanto é a viagem popular. Nossa, eu não estou doido. Prepare-se para virar a direita. Virem a direita. Vixe. Da foda. Ei, estou querendo te roubar. Ei, que é isso? Vai deixar isso aí, não. Peraí que já volto. Tem um clima da estrela aí. Isso aí, você precisa ter. Virem a direita. Não, não é para que o meu mar é o que está lá. Como é que tu postou a foto ali? Aonde? Ah, eu coloquei o link. Aí foi a foto. Os guardas te pegaram. Ah, coloquei um link. É, o link da foto amarela. Dessa vez, eu fui lá no Google. Fazer igual que faz com a moto, mas a moto que passa por ali não é pega. Aí eu entrei no link da foto amarela e copiei o link. Vou beber, já que a mata é difícil. Olha o tamanho do GPS do Mítico aí, Oda. Aonde? Na foto. Abre a foto aí. Clica na foto. Vai ficar com o F3 aberto. Está vendo onde está zero o KM ali? O KM com o caminhão vai andando. Aquilo ali no meio? É, aquilo ali, que tem o mapinha ali, amarelo, com as bolinhas. O GPS todo, aquilo ali. Está louco. Não precisa nem do F3. Olha lá, tem a hora e os KM, ele rodando. Oi, Henrique. Por quê? Tu não sabe nem português. Como assim? Vá furtivamente. Não é pulando rampa e aparecendo dentro das câmeras. Mas é isso que você faz de moto. Ah, esse é ser furtivo. Siga em frente. Nossa, a porta também é muito... Não, o Henrique passa atrás dos caras. Continue à esquerda e depois pegue a saída à esquerda. Pegue a saída à esquerda. Vamos combinar que também você andar de moto e sair rampando não é muito furtivo. Sim, mas então de moto você faz isso no carriopérico. Então. Eu acho que eu entendi onde ele quer chegar, enfim. E aí, tá dizendo é porque eu tô aqui. E tem um caro e vai passar o carro aqui. Se esconde aqui no meio do moto. Vem comigo. Me protege. Eu me sinto seguro atrás de ti. O carro virou. Que isso, doida. Só posto aí, hein. O que você postou aí, Dan? A página do truque-semp lá dizendo que eu concluí o evento. O Dan foi de sem vergonha. Não, mas isso daqui seria o correto. Tá o meu logado lá, ó. Login. Site, página do evento. E lá embaixo tá dizendo, lá, ó. Thank you for submitting the survey. Como é? Só uma vez. Não, ele cortou pra mim aqui, cara. Eu não entendi só a parte do tempo. Fã pulo! Volta, volta. Volta aí, Dan. Não fica aí, não fica aí, não. Ah, me pegaram. Pegaram tu, ó. Pegaram tu, ó. Ele virou. É, ele virou. Presta atenção no que tá fazendo, hein. Se eu falo mais logro, não é porque. Agora eu vou pela moto. Não tem falha, não. Eu tô parado aqui, não me pegaram, não. Fica parado aí, não sai daí, mano. É, eu vou sair da pista deles. Tu acha que eu vou ficar parado aqui? Estrechou nada, não é uma messinha, né, gente? 6 e 7 cento horas. Não tá falando de novo. Ah, vocês acordaram um leão. Agora é só você jogar aí. Por isso que eu falo. Eu só pego o de off-trux. Eu fico nesse troço. Vai e volta, vai e volta. Vai e volta é bom. Tão fazendo caia, hein. Agora eu vou ter que caçar uma conta. É, não vai e volta é gostosinho. 6 e 700. Ah, calma aí. A rodovia é menor? Aham. Ei. Ah, não. Pode ir aqui, né? Se não for mais, não. O dano já até caiu. Não me enganam mais. Travou. Eu vou assistir até no campeonato brasileiro de World of Tanks. Gente, World of Tanks. Vou assistir. Como usar o tanque de guerra? Acho que é o próprio brasileiro. Não, vou ficar aqui na cala, mas não vou jogar. Oi, Henrique. Você já está chegando na torre? Tem um cara aqui. Posso matar? Não, aqui na praça não tem como matar. Mas tem um cara aqui. O que eu faço? Você tem que dar a volta nele. Beijo aí. Mas sabe já vai que eu posso. Foge. Se eu gostar, aí a Lúcia fica brava. Eu já fiz isso. Não fala nada. Não fala nada. Tô quietinho, né? Mantenha-se à esquerda. Oi, Henrique. Por quê? Não tem como comprar e dar um prédio no valor do outro, não? Como assim? Por quê? Não sei, pô. Eu quero comprar um na fábrica de dinheiro falso melhor. Só que eu não consigo. Só que precisa ter o dinheiro da fábrica. Não dá pra trocar pela outra e pagar só a diferença. Ah, eu não sei. Tem que confirmar aí. Eu vou multar aqui, gurizada. Qualquer coisa, me mandem mensagem aí. Olha lá em cima e o botão aí embaixo. Tá faltando só o Aqua. Aqua Egg. Esse aí vai estar escondido na direita aí. Perto de um portão aí. Birma. Isso. Birma ou... É, eu vou lá agora. Ô, dedão. Primeira, essa primeira prédio é o primeiro vídeo, porque você vai ter que dar a volta na ilha inteira. Tá hackeando, hein? Boa, sim. Pronto. A volta tá feita. Deus é mais. Tá mais acerto essa volta, não? Tá, nem. Pai, eu tenho que fazer mais uma ali, hein? Pai, eu tenho que fazer mais uma ali, hein? Olha aí. Só nos caiu perto. De novo, como é? De novo. Então você linguiou. É horrível ele poder ter pego o diamantiposo da magia Que desgraçado Pegue saída à direita Mantenha-se à esquerda Estou pronto, quem quiser, seis e novecentos, tirando os dentro da voz Você tem coragem Ah, eu achei que deu uma puta coisa Uma aventura Uma aventura Terminando os ovos aqui, eu te alcanço em algum lugar aí E nem diz o MC Andresinho, Aventura do Atún Não, eu estava ouvindo o MC Marcinho aqui ó O de Lambos a tinta cheia de carinho Tem uma música que me lembra o Kid Bota lá na rádio Na Hunter Pop Ele não ia atolar? Ele falou que ia me enterrar na areia Ah, mas ele não ia atolar? Atolar, com medo? Ah não, está com raiva de novo É, é alguém ignorante Da parte dele É? Não tem esse carro esquerdo Não, não, eu vou atolar Ah, é verdade da busca Não sei se você estiver escutando essa música em meio do Kid Eita Eita Só eu, pra lá de fogo Sonhou com o Kid? Eu entendi, Felipe O barbeiro doei Eu consigo trocar o Jeep no Barranco Tá louco aí, você vai querer um cara X9 desse jeito aí? X9 aí Um pouco ciúminha, hein? Ficou porque ele anda no banco de trás, eu ando no banco da frente Ficou prendendo ele cuida aqui em cima Tá vendo? Continue a direita e depois vire a direita Porta de Alpinista Vire a direita Physical Um pôr no Socorro A sua mãe O bunker bateu no desativador Eu não entendi Não, é um cara que é um bom aleatório Bom socorro Oi Oハ gers Será que é basta ter um bagulho긴 Porque tu tomou hoje? Só água E aparece E me pegaram É normal né Eu não sei que agora Eu preferia ter fugido Agora a gente pode voltar pro avião Aqueles dois depósitos ali A gente só vai olhar Caso venha 4 pessoas Nossa Que outro depósito? O depósito principal É porque a gente pegou 3 ouros E os dois por cair Continuem a direita e depois Peguem a saída à direita Peguem a saída à direita Peguem a saída à direita Tem droga lá Tem droga lá Tem droga lá da mulher Sirem à direita e depois Continuem à esquerda Tá Tá Continue à esquerda E depois Vire à esquerda Dois Vire à esquerda O fim não conta O fim não conta Tururu E aí tá quieto assim Parece que eu já não entrei 50 vezes no custódio Mantenha-se à esquerda Mantenha-se à esquerda O cara é rasgado ali Eu tô muito despedido Continue à direita E depois vire à direita Vire à direita Você já viu o cara desse? Tá com tudo mítico? Não, graças a Deus não Eu não vi Não vi Mas quer ver, né? Não quero não Não quero não É louco, gente Tem, tem pavô Tem pavô Eu sou um cara desse experiente. Segundo truquinho, eu vou terminar 11h30. Da manhã e da noite. É, precisa aguentar. Ah, mas por que tu não aguenta tudo isso? Aguento uns KMs aqui e eu estou já treinando de jeito. Mika Game. E a amiga do truquão está online ou não? Mika Game. Ela faz live na tru. E a amiga do truquão está online ou não? Qual é? A Potato. Ah, a outra Mika. A outra Mika dele eu sei que estão online. Eu estava fazendo live. O Ra. O Ra saiu ocupado. Só a Lúcia que está lá em Falkes. Não, não sei onde é isso. Aquele que é grande. Está na França já, gente. Uma prova americana que é só para jogar junto. Ou Cristão, eu nunca passei nesse lugar. Ai meu Deus, o que quer dizer aí, Guilherme? Não, deve ser mais gigante que o meu amor por dia. Eu ainda estou inspirado hoje. Eu estou com o Papai Noel. Eu estou com o Papai Noel. Com o Alfonso. Ih, está com o Papai Noel. Que mentira. Mas é com você, né? É, viu? Brincadeira. Ah, me iludiu. Depois dessa vou até pular do oceano aqui. Pula do oceano. Pula do Cossack. É Cossack? Cossack. 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 Até aqui. Tentei pular do Cossack que o rei me segurou com o forco. O doidão é tão doidão que ele em vez de pular na Atlântica, pulou no Indy. Ou no... Na Lagoa dos Pato. Não, não vou falar em pato porque a Lucy come pato. Eu come pato porque... Em Belém Pará é normal. É louco. Eu sou paraíso. Comer pato. Eu nunca comi carne de pato, eu acho. Eu sempre corri deles. Nossa. A minha mãe tinha dois patos lá para ter com os cachorros da casa. Ninguém entrava. Eu sempre corri de pato e ganso. Sei lá, eu sei que o bicho era... Ganso é revoltado com a vida. Patos abertas e gritando. Ah, então era ganso. Vem com a asa aberta e gritando. Fica perto só que o bicho vinha... Dá até medo. Ele fazia coé coé ou fazia gan gan? É coé 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 cuidado que faz gan gan atira. É, esse gan gan é o que dá medo. E bater no asa então é pior ainda. Posso ir correndo por lá numa árvore. Você entendeu o gan gan atira ou não? Tem, tem até dente. Não, o gan gan é porque é armas e dois. Gan gan, o doidão não entendo em inglês. Eu conheço só o agaragun. Agaragun. Eu conheço só o gan zerrou. O que que significa armas e rosas? Não sei. É a banda, é a banda de rock. Mas tem engano. Armas e trupons. Pulei. Uh, tem o paraquedas. Ih, o paraquedas falhou. Toda vez que eu pulo eu não consigo abrir o paraquedas, cara. Me esborracho no chão. É porque tem que ter o paraquedas, né? Mas eu tenho. Não sei não. Oh, me ajuda, tem cheio de cara aqui, cara. Chamei no tiro. Tá bom. Chegamos com a lema acionada já. Segura a carga já trupou. Ui, mas já? Fazer. Terminou. Eu tô aqui com uma aqui de seis mil, bora? Tá, não vou na hora. Tô carregando o save. O cara travou saindo da balsa. Hum, parece eu. Aqui é o top eu sem vergonha. Essa missão é fisca o Katarina, não tem apuração. Eu hackei o laptop e roubei as armas. Ele deixou porque ele é meu amiguinho. Cê é mal, cara. É, o Henry não deixa eu fazer essas coisas. Sabe por quê? Porque tu tá aqui. Enquanto isso eu vou observar o telescópio e ver onde é que tá o mítico. Oxe, isso aqui é um telescópio ou um raio-x? Porque o mítico tá no meu coração. Que isso. Até hoje você tá pass cantado, hein? É estranho isso. Bebeu pouco, hein? Ainda falou que eu bebi pouco. Hoje eu nem bebi direito ele falando. Tá estranho hoje, né? Então o fuzil é o fuzil militar, né? Ou é o... É o full drop, fuzidrop. O fuzil dele é o fuzil do amor. Fuzil é o full cup. Tá atirando pra tudo. É o mesmo que o meu aqui, ó. Ele tá folgando em mim só porque é rosinha. E eu em homenagem ao mítico. E essa daqui, ó. Tem quantos? Sabe, é tal o capítulo. Ah, o Henry é meu amiguinho, cara. Isso que nem é fã de... Então... Ó, ó, olha, olha. Ah, essa aqui não é rosa, né? É a outra. Como é que troca de arma agora? Caralho. Ah, viu? É rosinha também. Vamos dar uma pesquisada aqui na tela abaixo. Deixa eu ver o que tem lá. Ih, fui pro térreo. Já tirei. Vai tá cheio de cara aí em cima. Aí em cima não é embaixo. Morri na viagem. Já morri. Esqueci que era no térreo. No... Em cima. Meu Deus, tá cheio de cara aqui. Eu vou sair correndo. Tô aqui embaixo aqui. Já me livrei deles. Quer dizer, tá cheio de cara aqui. Eu vou atirar neles. Pera aí. Deixa eu derrubar os helicópteros. É... GTA Vice City. Eu vou pegar um carro e vou pra praia. Não, não. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Estou ficando sozinho. Ah, voltou. Desfruta da viagem. Rapaz. É tranquilo. Recalculando. Tudo preparado. Podemos partir. Aqui estamos. São e Salvos. Pô, como é que tu dirige pelo helicóptero tão rápido desse jeito? Eu sei. Vai ficar pequeno. O mesmo botão está com a Brasair. E segurando o W. Eu peguei esse helicóptero em Catarina ontem, galera. Não, não. Não dava tão rápido assim. Eu usava o 8 e o W. Ah, esse é turbinado, né? Vamos lá. É... Hack, 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 hack. Não. Não. O enro é rascado, cara. Ele chega pousando certinho no lugar. Só que tu falou que eu errei agora. Não, mas tu errou porque tem o Nelson. Mentira. Tu dirige bem. Só perde pra você. Ele dirige bem ou ele corre? Ah, ele sabe controlar com força. Ele precisa. O papo está meio estranho. Está estranho, não está? Não, está meio estranho esse papo hoje. Ele não está muito bem hoje. O que aconteceu com ele? É... Está meio diferente mesmo. Eu como se eu sou um falador. É porque você não estava aqui ontem. Você não estava aqui sexta. Você não estava aqui quinta. Todos os dias que eu entrei na cara, eu estava tratando todo mundo com carinho, amor. Eita, mentira. É, tu não. Por que tu não gosta de jogar comigo? É, tu não. As duas vezes que eu entrei no GTA ontem, as duas... As duas vezes que eu entrei no servidor, apareceu ali a fim e saiu. É, o homem também está todo mundo sem dormir. Pô, o Henry está trocando minha roupa, mano. Ah não, vacilão. A gente está com um soco. Raqueador safado. Bota minha roupa de nerd. Coloca ele de cowboyzinho de botinha. É, ele botou minha roupa de vovô aposentado, cara. Agora me botou de Paulo Gustavo. Caralho, agora me botou de Zé Droguinha. Não é, nego. Tá, mil e... Mil e cinquenta, nego. Vou sentir sem xis no Alex Preva. Agora me botou de cowboy. Pô, eu vou dar um socão no Henry, mano. E esse cowboy aí? Puta merda, mano. Cowboy de calção de coraçãozinho. Aí, ó. Charles Chaplin. Ah, agora me senti um... nazista. Agora sim, agora me senti um empresário de respeito. Cadê meu óculos, cara? Bah, o cara tirou meu óculos. Com traje assim, deixa eu colocar o óculos. Eu pareço um empresário do ramo do... do petróleo. Ô, Mítico, se eu fosse do petróleo, tu deixaria eu explorar o seu território? Não, porque você seria empresário do petróleo, você não seria empresário de extração de petróleo. Né, eu ia expir esse no outro território. Por algum motivo a missão bugou e não tá mostrando pra onde ir. É, pra mim bugou também, não tá me levando pra ilha. Sabe por quê? Porque não é pra te ir junto. Vai ficar indo pra ilha também? Eu e o Henry sim, tu não. Só porque é terrível, não tem nada a ver com os pobres. Com o pobre, né, que no caso o pobre aqui só eu. Pobre empresário do petróleo. Pobre empresário do petróleo. É, eu seria rico nem mais um Mítico que não deixa eu explorar o território dele. Eu vou pra ilha sem catcine, né? Ô, Dan, se eu fosse um... Um explorador de petróleo, tu deixa eu explorar o teu território? O devil tu tá assistindo a live. Ah, é verdade. Ô, Grid, tu deixa eu explorar o teu território pra achar petróleo? É, porque eu sou do ramo do petróleo, tu deixa eu explorar o teu território? Agora eu fiquei com medo de responder. Não, não, mudei de setor. Já imaginou a pergunta que podia vir, né? Depois disso. Ah, agora quando entra no postagem que aparece. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Pô, tá mandando ir pro depósito desse helicóptero por quê? Pro depósito. Não tá deixando nem marcar. Missão pra ganhar dinheiro pra ficar rico. Ah, rico não, milionário. Porque rico eu sou no Eurotruck. Se for pra ganhar minxaria eu vou pro depósito. Pra ganhar milhões eu venho pro depósito de arrancar com o Henry, coisa fofa. Se for pra ganhar minxaria eu vou pro depósito de arrancar com o Henry, coisa fofa. O duem é pirata. Qual que é pirata? O dufim é clonado da Steam. Como você não pegou lá o... O dufim é clonado da Steam. Como você não pegou lá o... Como você não pegou lá o... Tem um de graça na Epic. Na Epic. Não ou na Epic? Não, é zoeira, é o GTA V. É zoando, é o GTA V. O que o doidão falar, você tira mais da metade e joga fora. Ô, louco. Eu nem vou dizer que eu te amo, negão. Se ele falar, eu te amo, negão, você só confia no negão. Ou eu te amo, é mentira. Pô, se eu pular daqui, eu morro? Morre, faz o teste. Vou tentar, peraí. Não confia no negão, não, o doidão. É no G, né? É no F, mas você vai morrer aqui. Não tem espaço pra você abrir o paraquedas. Ô, mas eu tô apertando o F aqui e tá atirando. Ah, não, é. Ó. Antonov. É, isso é sinal de que o negão tá na América mesmo. Vai fazer falta na economia mundial isso aí. Já tá fazendo falta. Só pegou o grandão lá, né? Mas tem todo mundo, não te preocupa. Te protegi da maldade de alheia. Eu tava sem vida, eu entrei e morri direto. Você viu ou não? Não vi. Eu vi que eu entrei sozinho. Deu, ah, será que o Henry tava na rua ainda? Boa, não gostei dessa missão aqui, ó. Tu viu o que ele falou aí? Que? Metade da Rússia que é a nossa morte. Em resumo, foi isso que ele botou ali. Não, lidar com a Rússia não é legal não. Que legal, esse negócio da Rússia aí atrapalhou até que ele... Tinha antivírus lá, Kaspersky, né? O cara mandou o que está lá aí, ele baniu ele da Alemanha já, não? O que ele tá falando? Ô, Henry, olha o kid negão aí embaixo. Eu vi que falaram que o caminhão aí tava passando dados com o pessoal lá. Não tem nada a ver, velho. Não, chega mesmo? Não. Tô louco. Porque até então, o servidor dele nem fica mais ali na... Na Rússia mais, fica em outro país. Ué, esse arquivo é aleatório pra cada um ou é sempre no mesmo lugar? É aleatório. Ah, tá, porque eu e o Catarina chamamos ele lá em cima ontem. E o Guigo foi lá embaixo. Na verdade, não é um arquivo, né? O bagulho do dedão lá, né? É isso, mas é o arquivo que ele tá... Ih, mas não era aqui não que a gente viu. Não, foi lá no prédio em construção que a gente foi. Lá no prédio em construção, é... Aí eu... O portador de plástico. Não, não, o prédio em plástico não. Esse agora não. Maçariga de porte. Maçariga, vai, vai. Ah, esse aqui eu não fiz com ele não. Tem que chegar atirando já? Esse daqui só precisa tirar nas cores, senão veio muito. Ah, tá. Veio muito a interface atrás. Não, não, esse aqui eu lembro, só que não foi aqui quem te veio não. Também não é aqui que eu lembro. Mas eu lembro de ter vindo aqui. Prepare-se para a viária direita. Mas não foi aqui quem te veio ontem. Não, não, não. Parecia em outro lugar. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. O fim, você que travou o Costática na areia? Não. Vai ter alguém aqui que travou, tá farmando também. O Costática tá lá. Tá onde? Que delícia. Então tá não, por aqui no seu caso. Não, nem porque tu não procura direito. Ah, ele mora demais até eu chegar lá. Ah. Se você vir disse para a pessoa certa, ela te ajudava. Tipo, trocou um zé. Tô chegando, hein? Indiô Copinho. Saiu de Viborgue? De Tampé. Caralho, tá indo para onde? Palermo? Messina. Messina, isso daí só vai para Messina ou sai de Messina. Não, ele tá indo para Palermo na construção de edifício. Tô não. Né, Robote? Hã? Palermo, construção de edifício. É? É a cidade do robote. Pensei que alguém ia juntar a cantada, mas ninguém fez, não. Oi, Henrique. O meu se resume é com um colar de rubies e dinheiro. Vou roubar só. Vou ter que ir lá na doca ver se tem alguma coisa. Lá na doca não deu para ver porque a gente foi pego. Também já tinha bastante ouro e deu só caindo lá fora. Tomate, não consigo. Ai, sabe o que você falou? Estou trependo uma árvore aqui, ó. Isso é para te aprender a jogar com os amiguinhos. Mesmo eu não sendo teu amiguinho, mas vou te aprender. Pode ser. 2021. 2021. 2021. 2021. Ah, tem o delay, né? E aí, né? E aí, né? Ah, eu não acredito que eles chegam. Que coisa, boa noite, senhores, vocês querendo ou não, I'm back. I'm back, tu ouviu, Leidão? I'm back, Leidão. Venegão, Venegão. Nossa, vocês querendo ou não, I'm back. Olha, eu te pego mesmo, I'm back. Eu te pego hoje. Você nem quis me pegar no aeroporto. Aí, viu só como tu é? Nossa, foi mesmo, o Leidão falou que o carro tava quebrado, mentiroso. Aí no outro dia postou foto no status lá. Nossa, no outro dia me encerra no mesmo dia. No mesmo dia tava lá passeando de carro no status dele. Ah, não, foi, ah, isso é verdade, foi no outro dia. Oi, você é membro novo? Membro novo. É, Carlos. Levo, o comboio é na minha casa hoje, vem. Vem, tem como não. Vem, se querendo é membro novo, vem vim dar o grupo aí aí. Bem vim dar o grupo aí. Oh, meu, gente, obrigado aí. É um mineiro de Fulgão do Sul. Ou é de lá e... Achei, coca. Vem, tá bom. A gente chamou de coca aí, não deixava. É coca. Melhor não ser fanta. Ah, eu prefiro ser. Se for coca, fanta, é bom pra mim. Ah, apesar que eu gosto de fanta. Fanta laranja, o fantagogo não é bom, não. Não, fome na laranja. Fanta uva nunca foi refri. Suquita. Ah, amiguinho, a uva tá ficando com o chest dance. Ah, mas eu bebo também, hein, o bebo. Calculando uma nova. Feste Guaraná. Ah, o dolicola. Puta, que pás. Fladeira. Dolicola, meio morno, cara. O dolicola, o dolicola, acho que nem aqui eu também não achava. É, aqui também é dolicola. Vai cair de limão toda hora. Aquela dolicola em Guaraná. Tudo de novo, meu pai chegava com o dolicola. Oi, galera, bota pra gelar que é do almoço. Nossa, tomar, fica, dava uma dor na garganta, cara. Troço mui da porra, né? Oi, Rita, bugou esse circuito. RC, nossa, o senhor não convidou falar, não. Eu conheço só o RC Brasil. Bom, o que acontece de xarope é baré-cola. Baré? É. Ah, errou. Aqui, olha isso aqui, ó. Cliente é preso, suspeito de fingir, mal-estar, para não pagar a conta de mais de R$6.000 em bar de Goiânia. Em bar? R$100,00? R$6.000. Tá bom. O cara comprou o bar e não sabia. Ele pegou umas horas de dinheiro dele, ó. Ele pegou picanha aberta, pagou R$2 na picanha, aí deu total de R$304. Mas é refrigerante que pagou R$5.000 que tomou, R$34.50. Ele pegou mais dois anos, R$600.000, R$31.90. Mantenha-se à esquerda. O branco é passarinho, R$52.000. Tá, porra. O cara tá com fome. Depois ele pegou aquele John Long, que tal. Luiz, John Long, John Long, por lei, pô. Aí ele pagou R$1.450. Ó, que tal, né? Depois ele pegou mais cinco energéticos, que deu R$3.20. Não, ele pegou mais três águas minerales, depois pediu mais vinte energéticos. Depois pediu um Chopper Mistel. Tá com vontade de mesmo, hein, Caio? Tô meio bebendo. Eu não ia tomar as minhas coisinhas, mas nem a pau. Aí depois eu pediu um Xandom. Depois o camarão, óleo, óleo, pagou R$2.64 que deu na força do Lewis. Pô, mas eu tô no do barco, tipo assim, tô nem aí, vou vender, o cara tem dinheiro? É, vendeu com um. Saiu, ó, já segura logo o cara e fala, não, vem cá, paga o que você já tá devendo, a gente continua depois. É estranho. Depois ele fez dois que moramos, dois que moramos, dois que moramos, um vinginho. Pô, mas vem cá, era só ele, não, né? Não, eu não filmei aqui. Ah, tinha uma galerinha aí, porque eu fico com o pai, com o pai. É, caraca, não sei o que é. Ah, o cara que se fez de doente lá. Ou não é o mesmo? É. Ah, eu tava olhando aí, que louco. Ah, tu viu só tanqueirar aí, só coisa cara. Boa, seis mil, um dia, numa noite, num bar, coisa pra caralho. Ah, o maior coisa é tu gastar seis mil em bom ar, o maior coisa é tu gastar seis mil em bebida cara. Gasto. Ah, e bebida cara, eu acredito que vai. E se perder a comanda, já sabe. E depois, pega o seu... Lava a louça. Uma vez eu fui num desse, cara, perdi a comanda só, acho que o... O dono, dono não, né? O gerente lá era colega da minha mãe. Perdi, meu, fui no banheiro, voltei, tô lá. Na hora que vai pegar a comanda pra pedir outro, outra cerveja. Cadê minha comanda? Nossa, era mão do bolso, mão do outro, nada. Comecei a gelar, sem pdc, já comanda, pagava 500 de compra. Já era em bebida, tinha acabado de chegar. Falei, então, é bom. O cara te pediu o pincelho também, entendeu? Tá doido. Eu conversei com o cara, o cara viu que eu tinha acabado de chegar, ele falou, não, fica tranquilo. Não, tô funcionando, nada, tava, disse no anúncio lá, que ele tinha feito isso em diversos bares, já. Ô, louco. Agora, se é verídico, fato, ou não, não sei. A gente pediu até o absoluto também, a gente aproveitou demais, não importa. Absoluto, tanquerais, só a coisa cara. Pegou 20 Red Bull, 30, 20 pontos que deu. Porra, me parou o coração na hora. No décimo já parou. Não, mas tu viu lá que na, tipo, que nem o robote que tá acompanhando aí, tu viu que ele tava entre amigos ali, né? O pessoal foi embora, na hora que ficou só ele, ele fingiu que tava passando mal. Aí, o cara da ambulância falou que tava se fazendo de louco. Tipo, ele olhou assim, não, esse cara tá se fazendo de doente, cara, não tem nada não. Aí foi onde a gente se sentiu a malatragem. Deixou todo mundo ir embora e começou a bater o ataque pelético. Pô, sabe o que que tá acontecendo aqui, hein? Isso aí é a coisa do fim, jogando o servidor pra nós não conseguir jogar. Eu e tu, tu e eu, nós dois. Ai, homem? É, galera, acho que tô nessa aqui. Amanhã nós vamos dormir um pouquinho. Eu vou pegar zero hora hoje, velho. Foda. É zero hora até o talo. A vida, a vida é sofrida, falando que... O dia que você tiver, tipo, o DPzinho puto lá e querer quebrar as coisas, tu manda pra cá um processador. É, o DPzinho comprou um celular e quebrou na outra semana. Eu falei, tá, porra, assim, não vai ter nada. Ah, travou aquela merda. Acabou, agora só daqui cinco anos, agora não vamos gastar. Agora vai pra dormir em 2028. Boa. Que, vai pra Springfield? Ih, saiu, saiu devendo... Saiu devendo é coisa feia, né? Será que ainda lembra minha senha ainda, gente? A senha do TB é... Eu sou... Eu sou gaúcho. Pode te abraçar. E não nego. Ó, deu certo essa mesma coisa. Mantenha-se à esquerda. Ó, eu te falhei. O tremo tá... Fazia tempo que eu não jogava, né, Trey? Ô, Sérgio, já caçou todos os ovos dos ADM? Terminei agora de introduzir os ovos. Não, olha. Sim, sim. E enviou, tá? Enviou o site? Vem. Enviou lá no formulário? Enviei o Tungur e mandei o link lá. Formulário. Ó, vem, vem jogar a GTA aí do Enji, porque o Fim não quer jogar com nós ainda. Mas quem tá multado, você pula um da mole. Eu tô dividido se eu vou no GTA ganhar dinheiro ou se eu vou me reunir ao Mítico no comboio de um que ele tá lá. Ah, então... É, falta 5,800 aqui, hein. Aí fica a teu critério agora, porque não dá pra competir com o Mítico. Não, não dá pra competir com o Mítico. Não, fique à vontade. Pelo menos que eu me dá um sono, eu paro logo aqui, ó. Eu tô precisando de dinheiro aí, cara. Ó, dinheiro é ruim. Depende do dinheiro que tu precisa. No GTA ou no Eletraquilo? Só no GTA. Ah, no Eletraquilo? Não é fácil de arrumar, é só pegar o JetGip lá. Não, no Eletraquilo eu tô milionário já. Aí, ó. Podia ter como passar, né? Eu e o Enri. Tão fazendo o Caio Périco aqui, ó. Só que tá demorando pra carregar o servidor. Ah, mas... Não sei o que o Enri fez aqui. Eu vi daquela coisa aí, ó. Foi do jeito que ele botou só pra não pegar tudo. Não, eu vi, né? Eu vi o pai tomando sem vergonha lá daí. Lá, Caio. Gente, eu não sei vocês, mas a escandinave tá me dando uns lags. Onde tava pesado pra mim também. Era tão lisinho aqui, de boa. No evento tava lagando aqui. E o evento pra mim de boa, com tab aberto, cheio de gente lá, sem lag nenhum, sem FPS alto. A escandinave era tão lisinho quanto os ovos dos ADM hoje, ó. Os ovos de Páscoa, gente, bom, meu Deus. Passando pelo Free Fire. Ó, se vocês toparem, a hora que terminar a área de vocês aí, eu tô com uma Caio Périco. De jeito também. Ah, nossa, aqui eu acho que falta só o cortador de plasma, mas sei lá o que deu. O que deu aquela tela preta de carregamento faz uns 10 minutos, já. Vixe, então, por favor. O Henry não fala mais nada pra me deixar mais calmo, eu tô nervoso aqui mesmo. Ah, o Henry torceu pra bugar pra você sair. Eu vou te julgar, falou. Não, se é isso, é só ele falar assim, ó, o doidão. Dá pra sair do centro de grupo, isso aí eu derrubo ele. Eu vou ajudar vocês, vocês me ajudam? Uma mão lava a outra e as duas fazem aquela coisa, né? Então eu... E as duas se secam. E as duas se secam. Ah, isso, é. Então eu vou ter que abandonar o Mítico. Não, fica tranquilo. Já tô acostumado a ser abandonado. Tô chegando, Mítico! Aí eu tenho um gaúcho, aí o Trevo, quer dizer... Tô brincando, Sérgio, fica tranquilo. Cara, depois de quase um mês, legal, o meu computador... Meu Deus, tem um milhão de jogo pra finalizar. Pô, tu tá em Minas Gerais já. Já, já voltei, já. Pô, eu tô aqui em Canoas, cara. Max, você é mentiroso ou só? Sério, cara, eu tô aqui na Harmonia. Fui embora, eu vim pra cá hoje de manhã, 8h40, foi... Cara, eu cheguei 9h30 aqui. Quase! Não, mas sério mesmo, achei que tem a mim morar aí. Boa tarde, não, 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 não. Ah, meu Deus. Minas Gerais é tão ruim assim. Vai ver, minha namorada tá aí, ué. Ah, mas eu tô um dia dela dessa vida aqui, então se tu ama, muito ela. Opa, bora, bora, ô, tens. Qual é o Truconza? Tava até fazendo uma placa de procura, esse já normalmente. Não, vamos lá na América, lá fazer um teste. O que que ele já abre aí, ó, 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 ó. O que, já abre aí pro Truconza entrar? Tete? Ah, não, não pode. Ah, o Mítico gosta de jogar com mods. Ele falou que joga bastante. Mods, Mítico Magic. Esse doidão, hein? O que gosta de muitos mods aí é o... É o jogos de diversão. O Trucon falando, ó, o cara lá querendo que eu jogasse no SCS. Falou que o SCS é vida, não é ruim. Quase a bola. É o Negão, pô, aquela conta é do Negão. Jogos de diversão, né? Era essa mesmo, não é mesmo. Vamos lá. Eu esqueci, mano. Ah, mano. Ainda bem, eu tô. Aí chega na live lá, eu posso jogar contigo. Pode, qual é o nome da sessão aí, Kid Negão. Não, 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 obrigado, tô sem internet. Tô sem internet. O jogo travou. Oidão, o que que tá acontecendo? Você tá sozinho, tá de férias, deixa eu abandonar o carro. Ah, a mulher na parede, pô. Tá todo mundo dormindo aqui, alguém tá meio retardado. Ah, tá todo mundo em casa, acho. É que ele trancou o carro no banheiro. Quem me abandonou foi o Henry, só. O que é o Henry? Parou de falar. Será que apanhou? Eu, pra mim, ele bugou o servidor do GTA, de ficar nessa tela aqui, nunca mais voltou. Tá montando uns códigos lá no... Olha, eu entrei no GTA, ganhei 250 mil. Ah, é do... Tu tem o Prime lá da Twitch. Tá falando aqui, como eu... Ah, é 500. Agora. É 500? Eu sei que eu peguei esses dias aí pra mim. Pra mim foi 500. Não, até o Trevor me abandonou, ela foi lá pra América. Não, eu lembrei que eu tentei na conquista, velho. Até hoje não terminei. Me abandono. Não tem problema, não. Entrou no servidor do Navell ainda comigo. Ô, o Mítico, eu só vou ver quantas fotos aqui já estão entrando. Ô, o Mítico. Oi. Caramba, aqui tá movimentado, hein? Antidiodense teu, é menino. Terminei as minhas conquistas lá. Eu voltei só pra... No América? É, só faltou os especial transporte. Fala, tá? Desculpa aí. Eu voltei só porque o meu PC aqui, acho que tá estragado. Ele disse que o Trevor iniciou o ATS. Ah, tá estragado mesmo. É, não, tá bugado, a gente. Tá tudo doido. Esse cara tá bugado, né? Tá mesmo. Após já apareceu lá, o Mr. Robot entregou uma carga no TV, eu falei, nossa. O Robot tem 13 mil km já entregado no mês. Eu falei, nossa, é bugou. Começou a jogar hoje até amanhã. Até começou hoje, mano. Eu já abri um ticket lá no fórum, lá pro Goiano, pra ver esse negócio aí que, meio doido, um robote fazendo carga sem rodar. Aí quando eu fui ver, ele tava aqui jogando, 7 horas da manhã, ele tava online já. Agora que o trio chegou, tu fugiu, tremo. Nada? Não, não, porque eu tinha que falar saudade do queijo. Não, nem é, véi. A empresa voltou ao modelo híbrido, então agora eu tenho que voltar aí no Skibot. Ah, ah. Ah, mas você tinha falado pra mim no WhatsApp que a gente tinha enjolado, tipo, ver cacetinho. Pô, véi. Pô, que cito, véi. Véi, teve um dia, eu tava no supermercado, véi. Achei no Skibot. Tipo assim, eu tô lá na parte de frios, assim, né? Pegando o put, vente, essas coisas. Aí chegou, aí a padaria do lado, né? Aí chegou uma mulher lá, com a moça da padaria, e falou, boa noite, eu quero cacetinho, véi. Me deu vontade de rir. Para quem não tá acostumado, é diferente de mar, né? Me deu, pô, com a boca cheia, me deu um cacetinho. Pô, né, esses do sul são engraçados demais, bicho. Um povo engraçado. Eu tô passando pelo Cosmonauta e o Mário Broch tá vindo, por conta. Ah, cuidado que o Ed tá vindo também. Os mineiros não são engraçados, né? Não, não. A gente é também, sou. A gente tem altos treinos. Pô, eu tenho a mania de mineiro, é... Eu tenho a mania, assim, por causa que eu trabalhava, onde eu trabalhava era muito motorista de Minas. Então, tudo falava, é... Opa, bom. Sabe? Falava bom dia, opa, bom, bom. Agora eu tenho essa mania até hoje, cara. Fala pros caras aí, aí, bom. Pega a sua montagem e... Aí, carinha travo. Tá dando erro ao mesmo que tá antes da sessão. Ih, doidão. Não, não, não. Não, não. Na verdade, não é a minha sessão, é a sessão do erro, então, esse bug aí. Então, tá abusado. Eu saí do jogo. É Simulation On? Positivo. Não, eles estão no GTA. Eu sei que é GTA, tô sacaneando, né? Vamos lá, sai, seu gente. Ô, 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 Ôdão, Sérgio, eu que abandono aqui pra ir lá, o doidão. Vou precer de dinheiro que não vai pra lá. É que, Ñvã, eu fiquei triste, mas, assim, a gente aceita, né? Passa no RH já. Tá acostumado a ser desprezado. Mas eu... Tá tento que tava aqui o cinema. Botei o dos óvios. Ou ele botou o os óvios, já tá tudo lá. Tá com jogo, citizenship. Enquanto a gente vai obrigada a voltar a jogar Dá tempo ainda falta, amanhã é hora pra catar o seu avô Mantenha-se à direita O avô aí saiu do jogo real Eu ia ter dormido, o JNPC tá colado desde ontem, Jó Ontem ele tava brigando pra quem tava mais tempo acordado Ele tava acordado desde as 6 da noite, sexta-feira Conhece Matheus Top? Matheus Top, é o nome dele lá, Portuga Portuga? É Porque ele apareceu aí? É, tá me dando mensagem Ah Tu tá rodando? Mas peraí, deixa eu pensar aqui Ah, ele já foi da empresa, né? Já, o dele é só passar a técnica Virem à direita Acho que ele já mandou lá no TV Tá, deixa que eu vou ver então Tá no intervalo aqui, vou ver Ele é amigo do Tupão Paga o Tupão, manda um forte abraço Prepare-se para a filhada direita Ele gosta de ir pra caramba Virem à direita E depois virem à direita Se é amigo do Tupão, não precisa nem perguntar nada Não, fala que é amigo meu não Porque ele me odeia Primeira coisa que eu vou fazer Bom dia, bom dia, Mítico Bom dia, amigo do Tupão Oi Fizemos uma boa viagem Eu acho que tu encheu tanto o saco dele Que o que foi mesmo Ele vai entregar uma carga sem queimar Ele ficou puro Ô, Sérgio Fala Tá no GTA ainda? Tô Tenta se juntar agora Deixa eu juntar Doideira O clã é que meu não te faz Não sei porquê Vou embora Eu acho que eu vou andar a mais Eu vou tirar um pedaço da rota Nossa, o volante do América Que tá mais pesado Ah, ele tá lá na faixa de espera Vou lá Engraçado Ele me manda mensagem Que eu matei o top Lá na faixa de espera Ele tá como portugues Sérgio Ah, é Eu nem sei Ele é o portugues Você vai ver quando você entra Na fotografia dele Não, na figura é a mesma Mas como é que ele consegue isso? Eu acho que ele é Ele tá no Discord aqui O nick dele deve tá como portugues Ele deve ter Ele deve ter que sair com o Discord Aí ele quer voltar É Não tem nenhum problema, né? Não, não O único problema é pro truco Ele só é obrigado, não Só ele não gosta de mim Aí eu só não vou no truco A gente faz uma sala com truco E uma sala sem truco Fala pra ele que o truco Tá esperando ele Bota na sala ali, ó Truco on, truco off Mano, mas eu irritei muito ele um dia Ele é gente boa Ele é, cara É que eu irritei ele muito Tamo na área O Renato Eu vou dar um tempo E aí Eu vou dar um tempo